E gado ia Fui pra mané de Amadeus Mas veja o que aconteceu Fui mais três amigos meus Correu um gado de lá Bidu foi quem me chamou E pra ele eu disse eu vou Meus vaqueiros combinou No dia nós chega lá Mané de Amadeus dizia Jurite nova é satia Todos os vaqueiros que vinham Nunca conseguiu pegar Mas sou fã de vaquejada E vou explicar na toada Mané só se celebrava Se pra nós você soltar Fabrício patrocinou E pediu a nosso senhor Com os vaqueiros combinou Confio em vocês pegar Mané dizia Eu não acho e onde esses passam eu passo Sei que é antes do riacho Que esses três vão ficar Mas Mané se enganou E do riacho eles passam Quando a nuvilha cansou Eles puderam pegar Quando chegou amarrada A festa foi acabada Mané que dava risada Se sentou e foi pensar Vá do mundo tem brinquedinho E em pantera é jaizinho César em aviãozinho Vaqueiro espetacular De vaquejada são fãs Do hoje e do amanhã Na cidade aqui da BAM Estão em primeiro lugar Vou terminar a toada Deixando aqui dedicada Para os fãs de vaquejada Dos festivais de gibão Faço uma dedicação Nesses versos derradeiro E aqui da BAM Tem vaqueiro Igualmente aos do sertão E aqui da BAM Tem vaqueiro Igualmente aos do sertão Com bons de gado Canal que valoriza a cultura Do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca Os próximos vídeos E aí